Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradente ao doutor César Vergueiro Crisma, procurador do estado do Rio de Janeiro em Nova Friburgo. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa. Aplausos Convido ainda para compor esta mesa O doutor Bruno Teixeira Dublés Dublés Dubé É porque eu tenho dificuldade de fazer biquinho Porque os meus lábios são pequenos O nosso procurador-geral do estado do Rio de Janeiro É um prazer tê-lo na casa legislativa Convido também para compor a mesa o doutor Mauro Nicolau Júnior, juiz titulado à 48ª Vara Silva da comarca da capital. Convido a senhora Adriana Bragança Dias da Silva, presidente da Associação dos Procuradores do estado do Rio de Janeiro. Aperge Eu peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Aperge 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 Ouviram Ipiranga as margens plácidas Um povo heróico, um prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, grana, grana, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és Mãe gentil, pátria amada, Brasil Mãe gentil, pátria amada, Brasil Mãe gentil, pátria amada, Brasil Eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonios ricos, campos, têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas, estrelado Vem, diga o verde e ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Que terra adorada Entre outras mil, resto o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mãe e gentil Pátria amada, Brasil Alô, isso Registrar as presenças dos convidados Agradecer a minha assessoria Agradecer aos servidores da Casa Legislativa Que muito contribui Para momentos como esse Eu fico muito feliz Quando a população Talvez pessoas aqui que nunca estiveram lá Alerj Em uma cerimônia como essa Dá essa oportunidade Porque aqui é a casa do povo Eu defendo muito o poder legislativo A gente sabe da importância dos três poderes Mas o legislativo tem esse diferencial realmente De defender a população Junto As necessidades Falando do nosso Estado Falando da nossa terra E para nós é motivo de alegria e satisfação Tê-los aqui Registrar a presença Da doutora Carla Salles Gomes Esposa do nosso agraciado Doutor César Eu já tive oportunidade Ainda que breve, doutor De trabalhar ao lado da doutora Carla lá em Nova Friburgo A nossa terra maravilhosa A única cidade do Brasil Que tem certidão de nascimento Foi criada pelo decreto real Do rei Dom João VI Capital brasileira da moda íntima Maior produtor de clove e flor do mundo 30 mil toneladas por ano Segundo maior produtor de flor de corte do Brasil Só perdemos por enquanto para a Olambra Produzimos murango o ano inteiro Então eu sou o friburguense nato E nós estivemos aqui Fiquei muito feliz Quando fiquei sabendo da presença Do doutor Mauro Nicolau Júnior Que já judicou na nossa cidade Pena que tenha nos abandonado E vindo para a capital O doutor Mauro Teve um papel muito importante Lá no judiciário de Nova Friburgo Seja bem-vindo, doutor Prazer te rever Registrar a presença do Flávio Willemann Subprocurador-geral do Estado Seja bem-vindo Felipe Derble Procurador do Estado Bruno Binatti Procurador do Estado Quem é o Arthur? O Bruno O Bruno Você tem esse privilégio? Trabalha junto com o doutor César? Que coisa boa O pessoal do jornalismo Estava falando que o doutor César reclama do frio E a minha esposa também Porque a minha esposa é paraibana Só imagina Quando estamos naquele inverno maravilhoso lá Ela levanta de manhã Ela fala assim Isso é terra de ninguém Um frio desse Falo não Vai se acostumando Existirá a presença Do Pedro Augusto Salarini Advogado e amigo homenageado Doutor Pedro Seja bem-vindo Da senhora Célia Nicolau Amiga também do nosso homenageado Seja bem-vinda Lauro Batista Amigo do homenageado Seja bem-vindo, seu Lauro André Amélio Procurador do Estado Nossa PGE Seja bem-vindo Flávio Amaral Garcia Procurador do Estado Também seja bem-vindo, doutor Pedro Henrique Crisma Filho do homenageado Quem é o Pedro? Deixa eu conhecer o... Opa, que bacana Prazer te conhecer Você mora em Nova Friburgo também, Pedro? Por que você está errando assim? Sobe a serra daqui a pouco, tá? Precisamos de você lá também E registrar a presença do Marcos Bueno Também procurador do Estado Eu vou começar as falas Assim, breve, né? Porque pra mim é motivo de muitas... Ah, trago um abraço Doutor Fernando Seixas Infelizmente não pôde estar presente Gostaria muito de estar Mas passou por um momento delicado de saúde Mas, graças a Deus, já está bem recuperado E mandou um abraço fraterno Tanto pra doutora Carla Como pro doutor César Falar do doutor César É o mesmo tempo que é fácil É difícil, né? Porque A gente sabe Quanto Vossa Senhoria É importante pra nossa cidade Porque Além de ter essa posição de destaque Como procurador do nosso Estado Mas Você convive na sociedade de Nova Friburgo Sabe dos problemas que às vezes atravessamos E teve papel importante já Enquanto professor da Universidade de Estácio de Sá E A cidade precisa disso De pessoas que Se preocupam também com o coletivo Que não pense Só no próprio umbigo Porque A gente precisa de Buscar um país melhor pra todos nós Uma cidade melhor onde vivemos Um Estado melhor Então eu fico muito feliz Por ter essa oportunidade Concedida por Deus E está vivendo esse momento aqui E estou falando de coração Eu sou seu fã Só pode ter certeza disso Então vou falar um pouquinho aqui Do muito, né? Que é a sua história Formou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro Em 1984 Tem uma vasta experiência educacional acadêmica Inclusive várias vezes atuando como palestrante Né, doutor? Nomeada em 30 de março de 1990 Procurador do nosso Estado do Rio de Janeiro Atualmente no exercício Da 8ª Procuradoria Regional do Estado Lá na nossa Nova Friburgo Tem várias participações também como debatedor Um dos advogados mais renomados da cidade de Nova Friburgo Onde goza de um imenso respeito por parte da população E da classe jurídica da nossa cidade Então essa homenagem é mais do que justa Eu não vou ler todas as participações Suas, porque senão nós ficaríamos aqui E iríamos adentrar à noite Mas, na verdade, a estrela principal é o doutor César Crisma Eu vou aproveitar agora Para nós concedermos a palavra aos componentes da mesa Como vocês não são políticos Eu fico mais tranquilo Porque quando você concede a palavra político Tem que determinar o tempo Porque nunca cometa esse erro De dar um microfone na mão do político Sem determinar o tempo Ou de um advogado também Advogado aqui tem Então, colegas meus aqui A gente tem esse prazer de ter junto aqui Imagina eu que junto político com advogado E é isso aí Então, eu vou conceder a palavra A doutora Adriana Bragança Dias da Silva Que é presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio A senhora fique à vontade Em média Apesar da senhora não ser política Em média, na cerimônia, em torno de 5 a 10 minutos Mas eu quero que a senhora se sinta à vontade Para poder expressar o seu carinho e admiração Pelo nosso agraciado Boa noite a todos Cumprimento a mesa Começando pelo ilustre deputado Doutor Sérgio Lubac Meu querido Bruno do B Nosso procurador-geral Doutor Mauro Nicolau Claro, César A grande estrela da noite Cumprimento a todos Os meus colegas Que me deram a honra de me escolher como sua representante A família do César Todos aqui presentes Eu fiquei pensando no caminho Quais as palavras seriam as mais adequadas Para falar nesse momento Para falar sobre o César E quando eu olhei E vi César e Mauro Nicolau juntos Eu tive um flashback do meu começo de carreira Há mais tempo do que eu gostaria de confessar Eu ingressei na Procuradoria Geral do Estado E a grande maioria do meu concurso foi para o interior Como a gente chama E eu me lembro que as duas grandes estrelas da PG-11 Eram exatamente Doutor Mauro Nicolau e doutor César Que fizeram um trabalho espetacular De organização da regional De Nova Fiburgo E eram campeões de arrecadação Eu olhava para os dois e dizia assim Nossa Que responsabilidade Seguir esse exemplo Eu me lembro de ligar muito para eles Pedindo conselhos Pedindo peças Tempos em que a gente não tinha nem fax Como eu disse, é há mais tempo do que eu gostaria de confessar A estrutura não era a mais adequada E eu tenho muito forte isso Essa lembrança dos dois Daquela dupla E depois Mauro seguiu o seu caminho César continuou sendo sempre uma pessoa Que eu gostava de recorrer Um grande amigo Uma pessoa muito presente Ainda que tenha escolhido Fincar Raízes e Nova Fiburgo E sempre um amigo mesmo Num dos momentos mais difíceis Quando a Cláudia Fez a indelicadeza de partir tão jovem Eu me lembro muito de conversar com o César E de Não só me apoiar Mas de aprender E essa é uma lembrança que eu tenho muito forte do César Por ser tecido Era um Não vou dizer decano Mas era um mais antigo Que traçou caminhos Que eu Quis seguir de alguma maneira Da maneira que eu podia na regional que me coube E na minha carreira Então eu acho Deputado que foi muito feliz A escolha do César Para essa homenagem Acho que ele realmente é merecedor Da maior honraria Da maior comenda do Tem da procuradoria também Não vou deixar de falar Deputado Mas a medalha da Lerge É uma honraria de fato Que Cai como uma luva No grande profissional Na grande pessoa Que é o César Um grande exemplo de procurador E depois de mim Tantos outros vieram E tantos outros Com certeza aprenderam com o César E tem nele Um colega E um amigo Por isso César Eu te digo que você merece Parabéns Sua história Ela A brilhanta mais ainda Com essa honraria maior Do estado do Rio de Janeiro Parabéns de novo Agora gostaríamos de ouvir O doutor Mauro Nicolau Júnior Juiz titular Da 48ª Vara Silva Da comarca da capital Boa noite a todos Deputado Sérgio Lobac Agradeço imensamente A honra De poder participar Dessa mesa Em mais do que justa E mais do que merecida Homenagem A esse irmão César Crisma Na pessoa do deputado Eu cumprimento também Nossos colegas Antigos colegas Eternos colegas Bruno e Adriana Outros tantos Que estão na plateia Minha esposa Carla Os filhos E na medida que eu fui entrando Muitas coisas passam Pela cabeça da gente Mas passam principalmente Pela cabeça Quando a gente Alguma coisa pela cabeça Quando a gente começa A ver os cargos Que estão embaixo Dos nossos nomes E a gente chega A um ponto da vida Que chega à conclusão Que nada disso importa Não importa o cargo Não importa o patrimônio Importa a família Que a gente fez Tem uma história De vida Que nos perpassa Que começa por Friburgo Vai Itaperuna Itaucara E ficaríamos aqui Algumas horas Contando sobre Os perrengues Que passamos juntos Sobre os momentos De glória Como a Adriana Acabou de dizer também Muitos sucessos Muitas vitórias Outras nem tanto Mas que todas elas Passamos juntos De mãos dadas Eu costumo dizer Já disse isso outras vezes Digo sempre Que a vida me deu um irmão Muito mais do que um colega Muito mais do que um amigo A vida me deu um irmão E esse irmão Eu prezo demais Eu faço questão absoluta De em todo lugar que eu estiver Eu dizer que esse sujeito aqui É aquele que fecha comigo Para toda e qualquer Problema e situação Que possa ocorrer Já deu provas disso Mais do que suficientes E eu queria te dizer César Que você é o cara Como diriam por aí Eu te amo de paixão Minha esposa está aqui Não me deixa Não vai ficar enciumada disso Nem a tua Mas essa é uma paixão velha Que talvez tenha começado Até antes da Carla Então eu cheguei primeiro Você não venha com ciumeira não E essa honraria Que o deputado está lhe concedendo É muito mais do que justa Meu amigo É muito mais do que merecida Você faz por merecer Muito mais do que isso Pela forma cortês Cordial Gentil Ética Cívica Com que desempenha Sua função Com que desempenha Sua atividade Com que criou A sua família Com que trata Os seus amigos Os seus conhecidos Os seus subalternos Todos te adoram Todos te veneram Então eu não tenho Muitas outras palavras A não ser Muito obrigado Por você existir Obrigado amigo Parabéns Doutor César Vou te informar Não sei se o senhor conhece O trâmite Quando o deputado Vai propor A entrega da medalha Tiradente Existe todo um trâmite Pela comissão As comissões da casa E a sua medalha Foi aprovada Por unanimidade Diferente de uma Que foi votada hoje Que inclusive Eu votei contrário A sua foi por unanimidade Não vou dizer Qual que foi hoje Talvez alguém aqui Já sabe Quem que foi Mas Viva a Constituição Da República Federativa Do Brasil Sempre ela E Doutor Bruno A minha filha Mais velha Raiane Ela está pretendendo Ir morar na Europa Na França E ela está Treinando Estudando a língua E eu vou dizer para ela O mico que eu paguei Hoje aqui E ela vai sorrir Muito Então agora Com a palavra Vamos ouvir O doutor Bruno Teixeira Dublé Procurador-geral Do estado do Rio de Janeiro Que a vontade Boa noite Boa noite a todos O cara Deputado Sérgio Lobá Lobá Acertei Lobá Só brincando Fica tranquilo Porque o meu nome Em cada três cerimônias Que eu vou Três erram Ou o cargo Ou o nome Então Fica tranquilo Que não é privilégio Do senhor Meus cumprimentos Boa noite Obrigado pelo convite O presidente da PERJ Adriana Bragança Doutor Mauro Nicolau Doutor César Crisma Queria cumprimentar Seus familiares Amigos Meus colegas de procuradoria Para mim é sempre um orgulho Estar aqui na LERJ Eu tenho Clareza Deputado Que toda vez Que um procurador do estado Atinge uma marca Um sucesso É homenageado Eu tenho para mim Que toda A instituição Procuradoria Geral do Estado Vibra e comemora E é agraciada Junto com ele Portanto Eu gostaria de agradecer Pela outorga Dessa comenda Ao nosso querido César Crisma Que Repetindo aqui O que os me antecederam Falaram Sempre foi Um exemplo Para nós César Tem mais de Três décadas De serviços públicos Prestados Ao estado do Rio de Janeiro E especialmente A Nova Friburgo Mas Eu que entrei Há 18 anos atrás Na procuradoria No interior Também Fiquei três anos No interior Tive no César Crisma Um verdadeiro exemplo Um professor Com muita calma Com muita cortesia Com muita cordialidade Sempre Mostrando os caminhos Algo que Ele não vai ficar muito feliz De ouvir isso Mas algo que o Arrascaeta E o Everton Ribeiro Produzem hoje no Flamengo Com muita tranquilidade Distribuindo o jogo Propondo o jogo Ensinando aos mais novos Que vêm por aí Mas Tirando um pouquinho Dessa brincadeira O César O César também Ele é Um sujeito Que vibra E comemora E festeja O sucesso dos seus Eu me lembro Eu já era Procurador Há uns dez anos Quando o ministro Luiz Roberto Barroso Seu colega Amigo Fraterno Tomou posse Do Supremo E a gente Estava na comemoração No coquetel De comemoração Perdão E eu olho para o lado Vejo o César Crisma As lágrimas Um homem De idade Minha referência Chorando do meu lado E ele falava Minha geração chegou O meu maior exemplo Na academia Na procuradoria Chegou no Supremo Então o sujeito Que comemora Mais do que estar junto Na amargura E nas situações difíceis O César Crisma É um sujeito Que vibra E comemora E está do lado dos seus Na hora da felicidade E da bonança E A gente resgatou Na procuradoria O colar do mérito Da procuradoria Recentemente E quando a gente No gabinete Se reuniu Para a escolha Dos dez nomes Da primeiro Colar do mérito Da minha gestão Eu não tinha dúvida Nenhuma Que ele Seria o agraciado Nosso conselho Aprovou Por unanimidade Também Deputado Sem aquela Confusão Que hoje Se estabeleceu No plenário Da Alerje Mas Tudo isso Para coroar Mais uma vez E endossar A homenagem Que se presta Hoje Ao César Crisma Que além de toda Sua capacidade jurídica Sua capacidade técnica Tem esse lado Professoral Esse coleguismo Muito marcante Na sua trajetória E o aspecto humanitário Das suas posturas Sejam elas políticas Institucionais E mesmo técnica No desempenho Da sua missão Como procurador do estado Em Nova Friburgo Em todos os cargos Que ocupou Na procuradoria Então Além de parabenizá-lo Meu amigo César Crisma Já falou em aposentadoria Comigo umas 5 ou 6 vezes Eu falei que ele só sai Por idade Enquanto eu estiver lá Ele só sai por idade Então Eu cumprimento A Alerje E a sua pessoa Deputado Pela Pela homenagem Que eu acho Que nos Acaricia Acaricia E homenageia A todos os colegas Da Procuradoria Geral do estado Parabéns César Alô Eu de minha parte Peço venha ao doutor Bruno Para abrir divergência Eu prefiro o Ganso O Ganso Eu apelidei de Google Ele acha o atacante Onde o cara está O Ganso vai lá e bota a bola No pé dele Na cabeça dele É isso aí Inclusive eu vou fazer um projeto Para termos No mínimo uns 30 Flaflus durante o ano Para ver se a gente ganha o título Porque ganhar o Flaflus Já é normal O título Que é o problema Que não está acontecendo Por enquanto Registrar a presença Do Pedro Lula Procurador do estado Doutor seja bem-vindo E do João Luiz Vergueiro Primo do homenageado Advogado Doutor João Seja bem-vindo Então agora é chegada A hora tão aguardada Nós iremos fazer a entrega Da medalha Tiradentes Ao doutor César Vergueiro Crisma Procurador do estado do Rio de Janeiro Em Nova Friburgo Um reconhecimento do povo fluminense Pelas mais de três décadas Dedicada à defesa do nosso estado Vamos fazer ali embaixo Os fotógrafos Aqui em cima ou embaixo Aqui fica melhor? Não tem tempo Não estou chegando Não tem tempo Não tem tempo Agora Passo a palavra Ao doutor César Crisma César Vergueiro Crisma O hábito de falar Doutor César Crisma É como ele é conhecido Lá na nossa cidade Não é doutor? Mas fique à vontade Esse momento é seu Desfrute o máximo Que você puder Você não tem tempo Programado Como eu falei Para quem está Compondo a mesa Não Fique à vontade Vamos primeiro ao protocolo Excelentíssimo senhor Deputado Sérgio Lubac Ex-aluno Queridíssimo amigo Um parlamentar Que faz um trabalho De inclusão Incrível Através do esporte As comunidades As comunidades carentes Congratulo Congratulo todos os meus colegas De procuradoria Geral do estado Excelentíssimo senhor Mauro Nicolau Meu diletíssimo amigo Amigo de tanto tempo Mais do que um familiar Como você mesmo A citou A quem eu congratulo Não só a magistratura Fluminense Mas também todas as funções Essenciais da justiça Incluindo a advocacia Minha queridíssima Amiga Adriana Bragança Presidente Da nossa Associação de Procuradores Do estado do Rio de Janeiro A quem agradeço Pelas palavras Sobretudo Pela mais sincera amizade Adriana A gente aprende Com a idade A reconhecer a verdade O brilho de seus olhos Me contagiaram Me contagiaram Me contagiaram O Pedro O Pedro é de uma época Em que eu não era Procurador do estado Passou junto comigo Privei o Pedro Da minha companhia Em razão dos estudos Do concurso Mas valeu a pena E todos os demais presentes Vejo aqui Meus queridíssimos Colegas Bruno Que trabalha Comigo Pedro Felipe Derbe Flávio Willem Marcos Bueno Flávio Amaral Garcia A quem eu Não só Cumprimento Mas cumprimento A um espírito Que está sempre presente Na minha vida E que abriu as portas Da Procuradoria Geral Do estado Se eu sou procurador Do estado Eu tive como Um dos exemplos Marcos Juruena Vilela Souto André Catayedi Querido amigo Meu chefe Meu chefe Tenho o dever aqui De reconhecer também Falaram de Arrascaeta Vamos falar de Tiquinho Soares também Meu Meu irmão Muito mais que o primo João Luiz Enfim Um irmão que De toda a vida Sempre Foi Foi com quem Eu comecei a brincar A diferença da gente De dez anos Então eu acho Que eu fui assim O meu estágio Da paternidade Foi com o João Se eu errei Desculpe Espero ter acertado Mais Lauro Um amigo De toda a vida Amigo Enfim De infância O Lauro É meu amigo Sérgio Posso dizer a idade Posso dizer a data O Lauro é meu amigo Desde 1967 Amigo do primeiro ano Primário Estudamos juntos Até o científico Quis a vida Que ele fosse fazer Engenharia e eu direito E continuamos Amigos E hoje Ele é Trabalha junto Com o meu filho Que é geólogo Engenheiro ambiental Faz perícia Junto com o Lauro A vida é assim A vida é muito legal A vida realmente A arte do encontro Embora haja tantos desencontros Por ela Marcos Luiz Oliveira de Souza A quem eu cumprimento Toda a classe também Dos advogados Marcos é Conselheiro da OAB Do estado do Rio de Janeiro E o Marcos Foi a primeira pessoa Com a qual eu conversei No curso de Direito Do FRJ Entrei com 17 anos Vi um monte de gente Mais velha Gente chata Tinha o Marcos lá E até então Aí se vão Desde 79 Nesse tempo todo A gente sempre Combatendo a boa luta Queria dizer Aos senhores Que Repetindo As palavras Do procurador Geral Que Cada vez que Um procurador Do estado Recebe Uma Condecoração Não da Assembleia Legislativa Não do deputado Sérgio Lobac Mas do povo Fluminense Porque essa aqui É a casa Dos representantes Do povo Fluminense Eu acho Que cada um De nós Podemos bater No peito E sentir Que estamos No caminho certo Estamos lutando A boa luta Eu fico Bastante Envaidecido E a razão Até pelo nome Da homenagem A medalha Se chama Tiradentes Mártir Mártir Do ideal De liberdade De um sonho Republicano Que Nas palavras Do Poeta Também mineiro Nos faz sentir Que realmente Os sonhos Não envelhecem Eu Estou caminhando Para o fim Eu realmente Estou muito emocionado Muito emocionado Preparei um discurso Mas resolvi Falar Com o coração Porque eu acho Que assim É que funciona E hoje Bruno Eu Vou falar também De uma pessoa Que merece um crédito Que foi citada aqui Que é O Luiz Roberto Barroso Como é que eu posso Falar Quis Quis A vida Que um telefonema Me colocasse No escritório Do Luiz Roberto Barroso Com o pai Eu começando a vida Recém-formado A pessoa está aqui Foi o Marcos Que me telefonou E perguntou assim Cezinha Você quer trabalhar Com o Beto? O Roberto Acabado de passar Em primeiro lugar No concurso A Procuradoria Geral do Estado E para a gente Era Beto E eu falei Olha Acho que é uma boa Olha a pretensão De um menino 23 anos de idade E lá Enfim Me encantei Sobretudo Pelo que o Luiz Roberto Fazia na vida Era um professor Universitário Numa época Em que era difícil Falar sobre direito Constitucional no Brasil Eu presenciei E Procurador do Estado Me encantei Eu realmente Me encantei Por aquela casa Eu entrava Naquela casa Para pegar uma assinatura Do então Meu patrão E eu lidava Com Eduardo Cebra Fagundes Com Hélio Saboia Com Pedro Paulo Cristófano Com Ricardo César Pereira Lira Falei Gente Com Marco Juruena Velha Lassolto Falei Gente Eu quero Eu quero estar aqui Esse é o lugar Que eu quero estar E quis A vida Eu agradeço Muito a Deus De Ter entrado Na instituição Estar Até hoje Ser Até hoje Procurador do Estado Talvez Seja Certamente É O que Mais tenho orgulho De fazer Na minha vida É ser procurador do Estado Para terminar Falando um pouquinho Da nossa missão Porque Quando Se pensa Aqui não falo para leigos Mas Retribuindo Ao povo fluminense Que me deu Essa honraria Quando se pensa No procurador do Estado Se vê Um advogado Sentado Defendendo o Estado E do outro lado Um litigante Que tem uma demanda Em face do Estado Essa É uma visão De microjustiça Uma visão De macrojustiça O trabalho De inclusão Da procuradoria Geral do Estado Em viabilizar A consecução Das políticas públicas Dos representantes Eleitos Esse é o verdadeiro papel Da procuradoria Geral do Estado Que eu me orgulho Muito Em pertencer Aos seus quadros Para terminar Mais uma vez Eu me lembro Da posse Do Marco Juruena Do quinto concurso E Curiosamente Quem também Tomava posse Era Hélio Saboia Falecido Hélio Saboia Como procurador Geral do Estado Naquele momento Ele recebia Os 21 Então Recém-aprovados No quinto concurso E ele fez Uma citação Que me impressionou Muito Sérgio Eu busquei Muito Essa citação E eu consegui Encontrar Ele citou O nosso eterno José Carlos Barbosa Moreira Também Egresso Da Procuradoria Geral do Estado Em janeiro Depois Desembargador José Carlos Foi citado Com a seguinte Passagem Com a miséria Só costumamos Inquietarmos Os que a ela Por sorte Escapamos Quando nos sentimos Incomodados Pela proximidade De seus andragos E dos seus Adjetos Perdão Dejetos A miséria Na verdade É feia Contudo Infinitamente Maior Que ela No entanto É a feiura De uma sociedade Que lhe tolhera A existência Que com ela Convive De coração Leve Contente Contanto Que possa Mantê-la A distância Suficiente Para que ela Não melindre A visão E o olfato Dos delicados Essa denúncia Do nosso eterno José Carlos Barbosa Moreira Senhor presidente É a denúncia De todos nós Procuradores Do estado Que dia Após dia Lutamos Pela inclusão Da sociedade Fluminense Muito obrigado Mais uma vez Obrigado Obrigado Gostaríamos de registrar E agradecer A presença Do senhor Marcos Luiz de Souza Conselheiro Da OAB RJ E vice-presidente Da comissão De direitos humanos Do instituto Dos advogados Brasileiros Seja bem-vindo Doutor Eu vou contar Uma passagem rápida Que o doutor César Falou em relação Ao esporte Não estava na pauta Mas assim que é bom Quebrar Quebrar tudo Que a gente pode Quebrar do cerimonial Elas ficam Arrepiadas Aí atrás Mas Para mim O esporte É uma grande Ferramenta De inclusão social E assim Eu tenho o privilégio De viver isso No meu dia a dia Vou contar Uma passagem Em 2019 Eu fui conhecer Um projeto Ali na barreira Do Vasco Próximo a São Januário De judô Do falecido Professor Andrezão Das crianças Ali da Da comunidade E eu fiquei vendo Eles treinando Tudo improvisado E aí eu fui Para a sala Do mestre Falei Mestre Eu não entendo Nada de judô Não Mas se eu fosse Empresariar Eu ia empresariar Aquela menina ali Uma jovem Negra Magrinha Eu me lembro Como se fosse hoje Mas eu vi Uma garra Uma gana Nela no treinamento Ele falou assim Não O senhor entende muito Porque ela tem Muito talento Eu falei É mesmo Inclusive nós estamos Aí num Projeto Já que o senhor Falou em empresariar Eu falei demais Nós estamos Num projeto Exatamente Morri pela boca Ela tem um evento Que vai ocorrer Em Porto Alegre E nós temos Dificuldades Que ela vai participar Uns jogos estudantis Lá muito grandes Que estavam ocorrendo Representantes do Brasil Inteiro E eu falei Compra a passagem Que eu vou doar A passagem Para ela E essa moça Foi Chegando lá Teve um grande Destaque E hoje Ela está na seleção Brasileira de judô E eu gosto muito Da música Amigos do Roberto Carlos Meu ídolo maior Para mim Ninguém fala de amor Como o nosso Roberto Nenhum artista No mundo Fala de amor Como o Roberto Carlos Ele diz assim Na música Amigos Às vezes Em certos momentos Difíciles da vida Em que precisamos De alguém Para ajudar na saída O esporte é isso Então Quem está aqui Com a gente Que tiver uma oportunidade De ajudar alguém No esporte Pode ter certeza Que não existe Investimento melhor Estou falando da coisa social Não estou falando Da coisa financeira E eu vivo muito isso E o doutor César Mencionou Ele fez um elogio Que eu nem mereço Mas eu estou aproveitando Para contar essa passagem E eu gosto muito disso Criança no esporte É criança que vai estudar Vai ser um grande cidadão Que não combina Com as coisas erradas Que infelizmente Estão aí A cada esquina Cada vez mais Não é doutor Bom Por mim Ficaríamos aqui Até tarde Mas infelizmente Estamos chegando aí O final da cerimônia Mas essa cerimônia Vai ficar guardada Em nossos corações A de eterno Com certeza Mais uma vez Quero agradecer Essa oportunidade De ter Te agraciado Com essa maior honraria Do nosso Estado Que é feita Pela Casa do Povo Como o senhor Também mencionou Então finalizando Gostaria de agradecer A presença de todos E reiterar O nosso respeito Muita admiração Homenageado De hoje Também não posso deixar De agradecer Os profissionais Que contribuíram Para que esse evento Acontecesse A TV Alérgio Cerimonial Segurança Departamento Médico Departamento de Som Assessores do meu gabinete Tenham todos Uma boa noite Declaro encerrada A sessão Muito obrigado 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 Obrigado